Também não esquecendo o nosso amigo Wilson Dominitão, também tá por aqui comendo água, valeu! Eu vou abrir a mala desse carro, pra vocês verem o que é som de moral Eu vou abrir a mala desse carro, pra vocês verem o que é som de moral Vou balançar o telhado da cidade, som desse jeito eu nunca vi igual Vou balançar o telhado da cidade Ei! De novo! Eu vou abrir a mala desse carro, pra vocês verem o que é som de moral Eu vou abrir a mala desse carro, pra vocês verem o que é som de moral Vou balançar, telhado da cidade, são desse jeito eu nunca vi igual Vou balançar, telhado da cidade, são desse jeito eu nunca vi igual A mulherada vai passando, se ligando, meia volta vai voltando Ficando bom, puxando só se vejo em timelada Tô travado, tô travado, olha aqui Tô travado, tô travado Eu vou abrir a mala desse carro, pra vocês verem o que é som de morar Vou balançar, telhado da cidade, são desse jeito eu nunca vi igual Vou balançar, telhado da cidade, são desse jeito eu nunca vi igual A mulherada vai passando, se ligando, meia volta Tô travado, olha aqui Tô travado, tô travado, olha aqui Tô comendo ar Tô travado, olha aqui Tô travado, olha aqui Tô travado, olha aqui Tô travado, tô travado, tô travado Tô travado, tô travado Tô travado, olha aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Mulherada tá sim, doida, 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 doida atrás de mim Fala um que eu não presto, a mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Quando eu caio no forró não tenho hora pra chegar Se tem mulher bonita e cachaça pra tomar Fico na bagaceira, vou amanhecer o dia Não quero saber de nada pra mim Só alegria, quando eu caio no forró não tenho hora pra chegar Se tem mulher bonita e cerveja pra tomar Fico na bagaceira, vou amanhecer o dia Não quero saber de nada pra mim Só alegria, se falam que eu não presto, a mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala um que eu não presto, a mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Olha que falo que eu não presto, a mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Que eu faça um pecado que nos leva ao céu Depois da volta da troca de afeto Em seu alfabeto eu vou doar ao C Ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponta no seu ponto G Mas ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponta no seu ponto G Meu ex-amor, se não for, perdi muito Dei-me outra chance pela última vez Ouça os apelos que quem canta e chora O seu ex agora não quer ser, mas eu Passe comigo um final de semana Em uma cabana presa aos meus abraços Até duvido que segunda-feira Vocês ainda queiram dormir nos braços Sinta meu rosto se aquecer meu corpo Recebo o título de minha mulher Tornar possível ou quase impossível Mas só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir o sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito e se eu fizer contar Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer contar Até sua alma fica apaixonada Toma um gerólogo no seu coração Deixa que eu veja seu corpo sem véu Me põe a sorpo no quarto trancado Que lhe faça um pecado que nos leva a ser Depois da volta da troca de afeto Em seu alfabeto eu vou doar a você Ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G Mas ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G Mas ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G Valeu! E é isso aí moçada Como a aumenta dos teclados toca de tudo, valeu? A gente vai fazer um breguinha legal pra vocês aqui, né? Que tão curtindo Diretamente de Feira de Santana, Bahia Pra todo o Brasil, viu? Um abração a galera de Cansansão marcando presença Minha amiga Jussi da Boate Alô Jussi! Alô Jussi! Eu vou pedir a lua Pra iluminar as ruas Pra ver se eu encontro O meu amor Você se escondeu E eu não sei aonde Porque você se esconde Eu vou te procurar O lua O lua E eu vou pedir a lua Eu vou pedir a lua Eu vou pedir a lua Se tem um novo amor Eu vou pedir a lua Eu vou pedir a lua Eu vou pedir a lua É pra se apaixonar É pra se apaixonar É isso aí! Eu vou pedir a lua Eu vou pedir a lua Eu vou pedir a lua Agora Eu vou pedir a lua Eu vou pedir a lua Para mim Para mim Eu vou pedir a lua Eu vou pedir a lua Por mais uma vez Eu vou pedir a lua Eu vou pedir a lua Essa casa tão bonita Mas é uma casa maldita Que tanto me fez sofrer A mulher que eu mais amava Às vezes me enganava Eu nunca sei porquê Porque nunca fui feliz A mulher que eu tanto quis Ontem mesmo me deixou Eu já botei placa de venda Mas não vendo essa casa Que eu não vim zero valor Eu já botei placa de venda Mas não vendo essa casa Que eu não vim zero valor Casa maldita Que tanto me fez sofrer Eu pergunto a você Vamos lá, Sam Casa maldita Para mim, diz como é casa É em São Paulo virado em braça Meu Deus É o mistério do terror Ralo de que são Ralo de que são Essa casa tão bonita Mas é uma casa maldita Que tanto me fez sofrer A mulher que eu mais amo Às vezes me enganava Eu nunca sei porquê Ralo de que são Ralo de que são A mulher que eu que Ontem mesmo me deixou Eu já botei placa de venda Mas não vendo essa casa Joga galerinha Eu já botei placa de venda Mas não vendo essa casa Que eu não vim zero valor Casa maldita Alô de que são Eita, tu me fez sofrer Eu pergunto a você Aonde andas, meu amor Casa maldita Para mim, isso não é casa É em São Paulo virado em braça Meu Deus É o mistério do terror É em São Paulo virado em braça Meu Deus É o mistério do terror Alô, aqui o som Alô, aqui o som Vão balançar, gente Valeu! Valeu! Alô, cardoso, meu patrão Você pode revirar um E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entendi como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca e teme de terror Sinto que também está sofrer A mesma saudade E o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido O calor dessa cama Eu duvido Que em seus sonhos não chame Alô, moça! Acredita Que a paixão não morreu Acredita Seu desejo sou eu Acredita Todas brigas de amor é assim Ei, paixão Ei, paixão Chão Alô, aqui o som Você pode revirar Eu quero ver a galera Pra achar no dia E o quê? E não vai achar O quê? O quê? A mesma saudade E o mesmo mal de amor Vai! Quem sabe canta Alô, feira! Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que em seus sonhos não chama por mim Acredita Que a paixão não morreu O quê? Seu desejo sou eu Todas brigas de amor é assim Eu duvido Eu duvido Que a paixão não morreu Quem sabe canta Seu desejo não morreu Seu desejo Eu duvido Acredita Acredita Que a paixão Seu desejo não morreu Não acredito Eu duvido Não acredito Eu duvido Sou aquele descarado Do jeito que você gosta Sou aquele descarado Solteirona Aceita a minha proposta Sou aquele solteirão Do jeito que você gosta Se você está solteirão Eu também estou sozinho Eu também estou sozinho Que tal a gente se unir E viver os dois juntinho Você me fazendo amor E eu fazendo carinho Você não fica solteira Você não fica solteira E eu não fico sozinho Solteirona Aceita a minha proposta Sou aquele solteirão Do jeito que você gosta Solteirona Aceita a minha proposta Sou aquele solteirão Do jeito que você gosta Se você está solteirão Eu também estou sozinho Que tal a gente se unir E viver os dois juntinho Você me dando amor E eu te dando carinho Você não fica solteira E eu não fico sozinho Solteirona Aceita a minha proposta Sou aquele solteirão Do jeito que você gosta Solteirona Aceita a minha proposta Sou aquele descarado Do jeito que você gosta Do jeito que você gosta Solteirona 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 Se você está solteirona Se você está solteirona Eu também estou sozinho Solteirona 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 Aceita a minha proposta Sou aquele descarada Sou aquele descarado Do jeito que você gosta Solteirona 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 Solteirona